No cinema em casa. Minha nossa morgia. Você vai conhecer os caras mais malucos do planeta. Uma turma de jovens, numa divertida competição entre torcidas organizadas. Estamos fazendo isso pelo dinheiro. Agora acabe com elas. Esta torcida é fogo. Amanhã, uma e meia da tarde, no cinema em casa. Está aí uma grande ideia para você curtir com a sua turma.